Alô, estamos chegando com mais um programa Viva Esportes! Confira aí os destaques do programa de hoje. Entre os dias 25 e 28 de abril, o Clube Curitibano sediou o Campeonato Sul Brasileiro de Natação. No quadro Vida de Atleta, vamos conhecer a rotina de uma jogadora de vôlei. E no último bloco tem uma matéria especial em homenagem ao Dia das Mães. Este é o Viva Esportes que começa a partir de agora. Entre os dias 25 e 28 de abril, o Clube Curitibano sediou o Campeonato Sul Brasileiro de Natação. Uma competição com mais de 500 atletas. Entre os dias 27 e 28 de abril, o Clube Curitibano sediou o Torneio Sul Brasileiro Infanto Juvenil de Natação. Foram mais de 500 atletas de 36 clubes em busca de baixar o próprio tempo, em busca de medalhas e quebras de recordes. Objetivos estes alcançados por vários atletas, inclusive por nadadores do Clube Curitibano. Na prova dos 50 metros livres e 100 metros peito, essa associada ganhou a medalha de ouro após estabelecer novos recordes na competição. Como a competição foi em casa, eu acho que facilitou muito na gente, porque deixava a gente menos nervoso. E também, na minha opinião, eu já estava treinando para tentar bater esses recordes e já estava esperando um tempo bom, assim, do meu técnico. Esse ano eu quero ser campeã brasileira e bater recorde do Brasil também. As atletas Fernanda Goejo e Rafaela Haurich, recém convocadas para a Seleção Brasileira Absoluta, sabem bem a importância do Sul Brasileiro para estes atletas. Estou achando muito bacana como eles estão fazendo a competição. Eu acho que isso deixa os atletas mais motivados. Eu queria que no meu ano também tivesse tido isso, mas é bem bacana para esses atletas, para essa nova geração. Gustavo Saldo tem apenas 15 anos, mas já está se despontando no cenário nacional e internacional da natação. Durante o Sul Brasileiro, ele tinha um objetivo muito bem estabelecido. Fui olhar os recordes que tinha, daí eu vi o recorde do Juvenil 2A4-4, meu tempo era 4-6 e eu pensei, ah, já vou bater esse recorde agora, um ano antes. E eu fui pensando nisso e fui lá e os 4-3. Significa que o treino está dando certo e que estamos no caminho certo, está tudo andando do jeito que devia estar e é bom. O técnico de Gustavo Saldo comemora o belo desempenho do atleta, mas mantém os pés no chão, pois sabe que a caminhada ainda é longa até o grande sonho do atleta de chegar nas Olimpíadas. Mais uma etapa cumprida, felicidade, porque nós estamos num caminho, sabendo que o caminho está certo e já pensando nos próximos objetivos, já pensando para frente. Quer dizer, ter uma etapa, vamos dizer que é uma passagem do longo caminho que nós temos a percorrer. Com o empenho e dedicação dos treinadores e atletas, o clube curitibano conquistou pela décima vez seguida o título do torneio após conquistar 2.555 pontos e meio. E no próximo bloco nós vamos conhecer a rotina de uma jogadora de vôlei no quadro Vida de Atleta.